...vascular e muscular iguais as de um atleta de elite... Quem liga? São crianças! Precisam ir pra escola aprender sobre o mundo! Justin! Jackson! Pode descer aqui um segundinho? O que foi? Quantos anos tem, Jackson? Tenho 13. Sabe o que são os direitos dos cidadãos? Ahm... Obrigações, talvez? Um bom chute. Justin, tá no ensino médio? Tô. Gosta da escola? O normal. Conhece os direitos dos cidadãos? É... É uma parada do governo, né? Tipo direitos que a gente tem no país. É. Aosaja! O que é? Desce um momentinho aqui, querida. Eu vou fazer uma pergunta. Aosaja acabou de fazer oito anos. Direitos dos cidadãos. Primeira emenda. O Congresso não deverá fazer leis para o estabelecimento de religião, proibir o seu livre exercício de qualquer forma, ou restringir a liberdade. Parou. Recogitar emendas decoradas não foi o que eu pedi. Diz alguma coisa nas suas próprias palavras. Sem nossos direitos, seríamos tipo a China. Aqui não existem buscas sem mandados. Tem liberdade de fala, os cidadãos têm proteção contra punições cruéis e incomuns, Tá bom, China. Tem proteção. Um minuto. Zaja, qual a sua opinião sobre a decisão de 2010 da Suprema Corte a respeito do Citizens United? Corporações têm direitos iguais às pessoas e podem apoiar como quiserem os candidatos. Ou seja, o país é governado por corporações e os lobistas que financiam candidatos e comandam sua lealdade, desistindo aqui. Meu Deus! Você já provou, entendemos. É impressionante. Todos. 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 Tchau, tchau.